Até que aos 18 minutos, Labeada abre para Porting-Vulsvinkel, lançado por Carrilho, surgiu isolado, mas não conseguiu enganar Ronald, na beliza do Orsens. A fechar o primeiro quarto da hora, a equipa dinamarquesa coloca-se a vencer num lance simples. Fagerberg ganha espaço pela direita e oferece o golo a Spellmann, o resto da formação do Sporting parada a ver jogar. Tão fácil quanto isto.